Tô voltando pra felicidade, né? Claro que ser feliz é uma coisa fenomenal. Qual que é o grande problema? Que na hora que as pessoas colocam como meta de vida eu quero ser feliz, e provavelmente ele tem uma pré-definição do que é felicidade, ele já matou a felicidade. Então assim, ele tá matando a capacidade dele ser feliz quando ele coloca como meta ser feliz. Porque ser feliz pode ser tantas coisas, você nunca vai ser esse feliz que você tá sonhando, entendeu? Porque é impossível. Porque ser feliz é o quê? É estar confortável em todas as áreas o tempo todo? Não, você não vai estar. Então o que o Viktor Frankl fala claramente no livro dele lá em busca de sentido? Ele fala assim, tenha uma meta na vida, um objetivo, um sentido, alguma coisa que você acredita, e viva e se entregue por ele. Que você vai ser feliz e você vai ter sucesso inevitavelmente. Perfeito. Porque você vai conseguir passar por todos os desafios e obstáculos que te atrapalham porque você acredita na meta e não na felicidade. Então assim, bem em poucas palavras, quando a gente pega coisas que não são coisas e transformamos elas em coisas, nós estamos matando elas. Felicidade não é uma coisa. Felicidade é um conceito abstrato. Sim. Infinito. Sim. Amor não é uma coisa. As pessoas idolatram o amor hoje em dia. Por que o amor está tão difícil? Acho que em tempos atuais o Bauman fala muito do amor líquido. Por que o amor está tão difícil? Porque o amor antigamente era uma consequência do relacionamento. O amor nascia de um relacionamento, você começa a se relacionar com alguém, você vai amar essa pessoa. Quanto mais você conhece ela, quanto mais você se entregar para ela, quanto mais você conviver com ela, você vai amar. Sim. Agora, quando uma pessoa fala, preciso viver um grande amor. Tá bom, então eu vou usar alguém da sociedade para poder viver o meu grande amor. É uma coisa super egoísta, certo? Porque na verdade eu estou tornando o amor uma coisa. E o amor não é uma coisa. A felicidade não é uma coisa. O sucesso não é uma coisa. Deus não é uma coisa. A religião não é uma coisa. A espiritualidade é uma coisa. Então assim, quanto mais a gente ter a humildade de encarar esses conceitos abstratos como não coisas, como coisas infinitas, digamos assim. Dinheiro é uma coisa? Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Você me pegou agora. Não, porque eu acho que assim, tem dois lados. Sabe por que eu estou te falando essa pergunta? Eu nunca pensei nisso, mas fala. Sabe por quê? Porque dinheiro traz felicidade. Gostei da pergunta. Boa, né? Ótima pergunta. E eu acho que é relativo. E baseado no que eu falei agora, eu vou te responder. Eu gostei da pergunta porque eu nunca tinha pensado no dinheiro nesse sentido. Para mim, dinheiro não é uma coisa. Para mim, dinheiro não é uma coisa. Mas eu acho que tem que separar muito bem, né? Mas o dinheiro traz algo que não é uma coisa. Perfeito. Então vamos olhar assim. O dinheiro, o corpo do dinheiro, ele é uma coisa. O que eu quero dizer o corpo do dinheiro? O dinheiro é quantitativo, né? Você pode medir quanto dinheiro você tem na sua conta. Ele é concreto. Quanto dinheiro eu tenho na minha conta do banco? Perfeito. Quanto dinheiro custa? Quanto custa aquele produto? Então, assim, não dá para falar que o dinheiro não é uma coisa. O dinheiro não é um conceito espiritual. Ele é uma coisa extremamente pragmática e concreta. Nesse sentido, e eu falo muito sobre isso na Kabbalah do dinheiro, vem a grande sabedoria, que eu acho que é a diferença da cabeça do pobre e a cabeça do rico. Eu falo muito lá. Não tem a ver com ser pobre ou ser rico, né? Ter uma mentalidade de rico, uma mentalidade de pobre, é se você vai ser escravo do dinheiro ou se o dinheiro vai ser teu escravo. Então, assim, uma pessoa que ela se escraviza para o dinheiro, em outras palavras, ela vai lá e coloca como meta, simplesmente, quantificação financeira, ele vai estar inevitavelmente se tornando, mesmo que ele ganhe muito dinheiro, mesmo que ele ganhe muito dinheiro, ele vai estar se tornando um escravo do dinheiro. E o dia que ele tiver muito dinheiro, esse cara vai estar perdido. Estou falando isso porque ele não vai saber o que fazer, porque o dinheiro vai mandar nele. O dinheiro manda nele. Então, ele está pegando uma coisa limitada para mandar num ser ilimitado, que é uma alma humana. Então, nesse aspecto do dinheiro, que é o aspecto prático do dinheiro, é super importante a pessoa falar, ó, o dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é um instrumento. Ele é quantitativo. Ele pode ser medido. Eu não posso deixar o dinheiro, assim como uma droga ou um remédio, mandar em mim. Eu posso usar ele o quanto for importante para a minha saúde mental. Quer dizer, ele tem que me servir e não eu servir ele. Agora, quando eu falei que eu tenho dúvida se o dinheiro é uma coisa ou não, é que eu acho que tem a alma do dinheiro. Você sabe que dinheiro em hebraico, eu sempre gosto de mencionar isso, é kesef. 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 Kesef vem do verbo em hebraico, desejar. O que é o dinheiro? Agora, sem querer me prolongar nisso, mas você pega historicamente. O dinheiro nada mais foi, durante a história, a criação de um denominador comum, uma moeda em comum, que ela simboliza a possibilidade do ser humano desejar alguma coisa. Então, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro tem mais capacidade de desejar. Não significa que ele precisa desejar tudo ou que ele deve realizar todos os seus desejos, porque aí provavelmente ele vai ficar pobre. Então, assim, a possibilidade de desejar, quanto mais dinheiro eu tenho no banco, e você vê que os grandes ricos, os verdadeiros ricos, quando eu falo rico, é rico de alma, rico de cabeça, eles fizeram muito dinheiro, justamente porque eles não gastavam dinheiro em qualquer coisa que dava vontade na hora. Isso é uma alma mais pobre. Tipo assim, ah, deu vontade, vai lá e compra. Entendeu? Sim. Então, eu acho que assim, a alma do dinheiro, que é a capacidade do desejar, ela é infinita também. Então, eu acho que uma pessoa que ela consegue se conectar com a espiritualidade do dinheiro, ela não fica obcecada em ganhar muito dinheiro, mas ela realmente entender, como vocês fazem, né, no grupo, né, do Primo Rico e etc. Eu gosto muito, tem as aulas também do Film Class, eu estava assistindo algumas, e eu gosto muito de você conseguir pegar a filosofia que tem por trás da economia, do dinheiro, do comportamento humano. Então, quando uma pessoa começa a olhar dessa forma, ele vê, como eu estava falando no começo, que o dinheiro é muito mais do que dinheiro. O dinheiro, ele é uma forma de você potencializar o teu poder de desejar. Então, quando você olha dessa forma, eu acho que até o dinheiro vai vir mais, entendeu? Porque você não vai se escravizar. Muito bom. Essa reflexão rende, hein? Essa rende, né? Essa rende. Vai te dar umas lives aí. Tchau, Tchau, Tchau. Se inscreva no canal.